Esse é o Ancaps, e nós vamos falar sobre um evento muito engraçado que aconteceu ontem, o Congresso do PSOL, meu amigo. É, o PSOL é aquele partido Socialismo e Liberdade, que eu não sei como é que eles juntam essas duas coisas, não faz sentido nenhum. O socialismo é a ausência de liberdade completa, só se chega no socialismo sem liberdade. Mas, enfim, eles fizeram um congresso lá e armaram uma briga danada. Alguém mencionou Trotsky e, rapaz, pronto, caíram na porrada. Vamos entender esse assunto, o que isso muda no final das contas? O que isso indica aí no futuro político do PSOL, do governo do PT, e principalmente da candidatura do Boulos a São Paulo, a cidade de São Paulo, ano que vem, né? Essa notícia foi sugerida por Eu Sou Jovem Adventista Libertário, Peter em Nova Iorque diz Pokébola Vai e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então, o PSOL fez a convenção deles ontem e que havia uma briga muito grande. A convenção iria, entre outras coisas, discutir um monte de assuntos, tá? Mas a mais importante era eleger a nova diretoria do PSOL. Então, a nova presidente do partido foi eleita ontem, a Paula Corade. Só que a coisa não foi tranquila, não, porque está tendo um dilema muito grande dentro do PSOL, entre o pessoal que quer sentar no colo do Lula, quer chupar o pau do Lula, e o pessoal que quer se manter mais pragmático, mais ligado às pautas da esquerda, esquerda raiz e coisa e tal, né? E, curiosamente, foi justamente uma briga similar a essa que você teve entre o Stalin e o Trotsky, que acabou, como vocês sabem, com o Trotsky morto, exilado e depois morto na União Soviética, né? A luta entre o pragmatismo e os ideais, né? Entre você, bom, vamos governar, vamos fazer essa coisa acontecer, que era o lado do Stalin, que é o lado do Boulos também aqui no PSOL, e o outro lado, que é o lado da ideologia, da pureza ideológica e coisa e tal, que era o lado do Trotsky e que, aparentemente, saiu perdendo nesse congresso do PSOL, né? Então, vamos lá. Então, como eu disse, esse congresso tinha vários temas para serem votados, não interessa para a gente muita coisa, o ponto central é esse. O fato é que existe uma resolução muito importante aqui, que foi o Boulos ganhou, a facção do Boulos lá dentro ganhou, é a facção Primavera Socialista, um negócio assim, eu não sei, estou preocupado com o nome de facção do PSOL, não é porque você pesquisa aí no Google, você acha. Mas, enfim, a facção do Boulos ganhou, né? Que é a facção que quer chupar o Paulo Lula, que quer ficar no governo, que quer ter as benesses de estar no governo e coisa e tal, e, principalmente, quer o Boulos prefeito de São Paulo ano que vem. Então, tem esse lado negativo, tá? Porque se tivesse ganho a outra facção, teria uma chance maior do próprio PSOL melar essa tentativa do Boulos de se eleger prefeito em São Paulo. Eu não sei, eu ainda acho que o Boulos perde lá em São Paulo, mas eu não sei, pode ser que ganhe, existe essa chance, né? Lá em São Paulo, o pessoal tem uma tendência a, quando chegar no segundo turno, quem for contra a esquerda ganha, então, seja lá quem for que for para o segundo turno com o Boulos pode ganhar, mas vocês lembram, já teve situação, o Haddad foi prefeito de São Paulo. Em algum momento no passado, o pessoal de São Paulo teve um curto circuito cerebral e elegeu alguém da esquerda para prefeito, né? Se arrependeram profundamente, mas fizeram essa eleição. Então, não sei o que vai acontecer ano que vem lá em São Paulo. O fato é, com a vitória da turma do Boulos, ele deve se encaminhar para lá, né? Agora, o mais engraçado foi essa briga aqui, ó. A briga foi feia mesmo, falaram de Trotsky. Aí, rapaz, olha só. Deixa eu tirar minha cabeça daqui para vocês verem bem aqui a briga, que é bem nesse cantinho de carro. Vamos separando. Não, 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 não. Brincou, bateu. Isso não, companheiros, por favor. Por favor. Desçam imediatamente no palco, todos e todas. Desçam todos e todas no palco, imediatamente. Ué, cadê o todes? Cadê o todes, né? Desçam todes no palco, pô. Enfim, confusão lá na briga do pessoal, na convenção do pessoal. Isso aí é o tipo de coisa que acontece mesmo em convenção. Eu fico imaginando se um dia os libertários brasileiros fizerem uma confusão, o tamanho da porradaria que vai fazer, né? Convenção libertária, meu amigo. Aí ia sair porrada mesmo. Então, cuidado que o pessoal lá é armado, né? Enfim, mas o resultado final foi esse. Teve essa confusão toda. Eu não sei qual foi. Aqui no Metrópolis eles falam aqui, ó. Em determinado momento, alguém citou uma frase sobre Leon Trotsky, o revolucionário russo assassinado em 1940, e isso bastou para que militantes de linhas de emergência começassem a se agredir. Eles não falam aqui qual foi a frase. E repara, pelo que está dizendo aqui, não foi uma frase de Trotsky. Foi uma frase sobre Trotsky. E, bom, eu não sei qual frase que foi, mas todo mundo sabe qual era a grande briga entre o Stalin e o Trotsky, né? Quando teve a morte do Lenin, haviam dois, digamos, concorrentes a serem o sucessor do Lenin. O Stalin, que era mais pragmático, que era mais envolvido na burocracia lá da União Soviética, que achava que o socialismo estava lindo do jeito que o Lenin fez, que só precisava usar mais força para forçar o socialismo que ele ia funcionar, e o Trotsky, que tinha uma visão mais purista, que queria uma coisa mais limpa, que queria uma expansão mundial do socialismo, e não sei o que lá. Enfim, a briga entre os dois era essa. O Trotsky era a visão mais ideológica do socialismo, e o Stalin é aquele que achava que para o socialismo, olha só, funcionou sim, só precisa usar mais força para funcionar, né? É aquele negócio, né? Você sabe que quem ganhou, no final das contas, foi o Stalin. Mais do que isso, o Trotsky acabou expulso da União Soviética, ele fugiu, se não me engano, para o México, participou de revoluções lá no México também, acabou sendo assassinado no México, né? E, enfim, é típico de Rússia e União Soviética essa história. Então, eu não sei qual foi a briga, mas, curiosamente, é uma briga muito nesse sentido, né? O pessoal está no mesmo dilema, entre ser mais pragmático, pegar o governo e fazer funcionar e coisa e tal, que foi a facção que ganhou, no final das contas, tal como na União Soviética o Stalin do pessoal ganhou de novo, o Boulos, então vai ser pragmatismo, vai ser sentar no colo do Lula, vai ser tentar fazer o Boulos o prefeito de São Paulo ano que vem, e a parte mais ideológica do pessoal acabou perdendo, né? Isso tem dois lados, essa história. Eu vejo um lado positivo para a gente, libertário da direita, né? Eu, particularmente, não gosto do pessoal, não gosto do Boulos, acho que eles têm as ideias erradas, principalmente sobre economia, mas eu já falei para vocês que eu temo o pessoal. Por quê? Porque o PT é um partido que já está morto politicamente, ele já está muito machucado com essas corrupções do Lula. E esse governo do Lula agora vai dar errado, todo mundo sabe que vai dar errado, então a perspectiva é que o PT saia muito enfraquecido dessa eleição, ou desses quatro anos de governo Lula, né? Então, a preocupação que eu tenho maior é justamente com o pessoal. Aquela coisa que eu falo para vocês também, no mundo todo, a esquerda se reinventou indo para as pautas identitárias. O marxismo mesmo, aquele negócio de revolução cultural, de revolução socialista, do proletariado ganhando da burguesia, cara, isso já soa tão antigo para todo mundo, já soa tão velho, né? E no final das contas já deu tão errado, todas as vezes que foi tentado deu errado, então não tem mais muito como o pessoal insistir nisso. O que a Europa fez, os Estados Unidos fez? A esquerda nesses países se reinventou com duas coisas, principalmente a parte ambiental, o verde é o novo vermelho, então o pessoal ambientalista é todo mundo sóça, e também a questão de ideologia, ideologia de gênero e coisa e tal. Só que o PT aqui no Brasil ainda tem esse ranço marxista, velho e coisa e tal, é difícil para eles conquistarem corações e mentes aqui no Brasil. Então eu vejo mais arriscado aqui no Brasil, justamente um partido pessoal renovado, com essas pautas mais identitárias, pautas ambientais e coisa e tal, eles têm mais possibilidade de crescer do que o marxismo aqui no Brasil. As duas coisas são uma porcaria, as duas coisas são meras enganações que os socialistas usam para ganhar o poder, a gente sabe como é que é. Mas uma delas já está irremediavelmente corrompida, que é a questão justamente desse marxismo, isso não cola mais para ninguém. Então, por esse lado foi positivo, por quê? Porque o pessoal se alinhou ao PT. Então agora, com esse governo do PT indo para o saco, o pessoal tende a se afundar também, ele vai ter mais dificuldade de se diferenciar do PT ali adiante, para tentar, digamos, uma carreira solo, tentar ser o partido político realmente por conta própria. Hoje em dia é uma linha auxiliar do PT, pelo visto vai continuar sendo. Agora, por outro lado, isso fortalece o Boulos em São Paulo. Então, realmente, o Boulos saiu ganhando dessa história. Ele vai ter a candidatura dele à prefeitura de São Paulo muito fortalecida, aparentemente vai ser mantido o esquema com o PT. Vamos ver como é que vai acontecer ano que vem. Ainda tem expectativa que o Boulos não ganhe, mas eu confesso para vocês que é arriscado. Eu acho que ele tem chance dele ganhar realmente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E até o próximo vídeo até o próximo vídeo.